A inflação subiu menos em janeiro. A alta do índice oficial de preços foi de 0,53%. A inflação no Brasil subiu 0,53% em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Lula, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumula dessa forma a alta de 5,77% nos 12 meses completados em janeiro, pouco abaixo dos 5,79% registrados no mesmo período e imediatamente anterior. A inflação no primeiro mês do ano foi impulsionada pela categoria de alimentos e bebidas e pelo setor de transportes, devido ao aumento de combustíveis como gasolina e etanol. A inflação de 2022 foi de 5,79%, acima da meta do Banco Central, mas com desaceleração em relação a 2021, quando esteve em 10%. A inflação e a situação econômica frágil eram duas das principais preocupações dos brasileiros nas eleições presidenciais, nas quais Lula derrotou o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, o presidente multiplicou as críticas à autoridade monetária brasileira por manter a taxa básica de juros em 13,75%, uma das mais altas do mundo. A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 3,25%, com margem de mais ou menos 1,5%. A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 1,5%, com margem de mais altas A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 1,5%, com margem de mais altas A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 1,5%, com margem de mais altas do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 1,5%.